Fala galera, meu nome é James Santos, eu sou o baterista da Banda Leak Service Vamos tá fazendo aí uns vídeos aí pra vocês, contando um pouco da nossa história, nosso passo a passo, nosso dia a dia Hoje é uma sexta-feira, 8 de abril, né? Tô indo gravar as baterias, o CD do nosso EP, que tá sendo produzido no estúdio Monk, Monk Studio com o Carlos E vamos tá fazendo a produção, a produção, o produtor musical desse CD vai ser eu, o Diego e o Rafael, que tá aqui em São Paulo Farrugado Banda que vocês já conhecem, né? Com o Vinícius, Silveira, com o Fabrício, nosso localista Hoje eu vou tá fazendo a gravação da bateria, pra ver como é que vai iniciar as 4, mas a gente não sabe até que hora que vai acabar Não tem hora pra acabar não E tô com a minha, o carro aí tá cheio de equipamento aí, atraso aí Tá aí o pedal, tá ali a caixa, tá ali um tanto de pedestal, os pratos A gente faz uma cartança com os amigos, né? Pra conseguir fazer uma gravação Porque a gente sabe que a estrutura de equipamento é muito importante e os custos são muito altos Mas assim, a gente conseguiu, vamos conseguir realizar o nosso sonho de gravar nosso primeiro EP com essa banda, né? 47 Então, eu vou tá gravando lá no estúdio também, vou tirar algumas fotos, vou pro pessoal ver como é que é Como é que tá sendo nosso dia a dia Nos vemos logo E a galera vai agradar muito Um abração E aí Rafael Fajardo, gravação da Lipsense Vou começar agora ali, né? A bateria, o Diego tá lá, ó Será que vai vir a gente daí, Bater? Faz um sinal pra mim, tá me ouvindo, hein? Tá baixo? Tá bom? Tá alto? Melhorou? Ei, ei, geral Quase que eu expludo o estúdio aqui E o óculos sensual do Carlos Henrique do Mock Vocês não sabem como é que pega a mulher? O Carlos Henrique Ziviano vai ensinar pra vocês Vocês compram óculos desse aqui, ó E aí vocês vão pegar a mulher pra caramba, velho É isso aí! É isso aí! Pobrício! E aí? E aí? Eu sou o que bebe da banda Ah, eu sou o que bebe? Você é foda, hein? E aí? E aí? Não, só um Só um Só um Cheguei? Cheguei Ó, ó, ó Ó, aí Aí chegou Aí, né? Ó É Ó Chana, ó Na 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 nê Eu acho, meu, eu acho que eu amo o hype dele.